Quando eu Eu perguntei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia Nem o pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu sede Meu alazão Intermei sua asa branca Bateu asa do sertão Então se eu disse Adeus rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus rosinha Guarda contigo Meu coração Hoje longe Muitas leguas Numa triste solidão Espera a chuva Cair de novo Pra me importar Do meu sertão Espera a chuva Cair de novo Pra me importar Do meu sertão Quando o verde dos teus olhos Esmaiar na plantação Eu te asseguro Não chore não Viu que eu bortarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore não Viu que eu bortarei Viu meu coração Ei, seu Luiz Olha o baião número um aí Onde tudo começou E agora nós estamos seguindo com esse trabalho Maravilhoso deixar todos nos amados Na companhia de tantos amigos famosos E queridos Olha a sanfoninha aí Olha o piadinho dela Essa é a alegria do sertão E dos sanfoneiros Eu te amo 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 Obrigado.